Para este estudo foram escolhidos seis filmes, como se trata de um estudo comparativo de Portugal e Moçambique, foram escolhidos seis filmes de três portugueses, o Tábulo de Miguel Gomes, o Caval Winheiro de Pedro Costa e o Informe Canico de Margarida Cardoso e três filmes moçambicanos, o Jardim do Outro Homem é o São Carvalho, o último foi o seu amigo de João Ribeiro e Virgem Margarida de Licínio Azevedo. Além de serem três filmes moçambicanos e três filmes portugueses, eles têm alguns pontos em comum. São três longas metragens, são três longas metragens de ficção e são três longas metragens estreadas ou mostradas já na segunda década do século XXI, porque o propósito era estudar o cinema o mais atual possível. No caso moçambicano há uma exceção, que é o filme do São Carvalho, porque não havia nenhuma longa metragens de ficção na altura em que eu fiz a seleção dos filmes. Bom, estes filmes foram mostrados, a ver se eu acerto, em Portugal e em Moçambique em contextos socioculturais distintos, procurando também abrangeram um leque cartário alargado e participaram ao todo 753 pessoas, 273 em Portugal e 480 em Moçambique. Esta diferença no número de participantes deve-se, em larga medida, à dificuldade que foi fazer, e podemos depois falar sobre isso, as mostras e as discussões em Portugal, mas ela é largamente compensada pelo facto de os grupos em Portugal serem mais pequenos, o que motiva a participação efetiva de todos os elementos do grupo. Em Moçambique, como os grupos eram maiores, muitas pessoas participaram, mas não verbalizaram as opiniões. Portanto, em termos de corpo empírico, acabou por ser bastante similar. A aproximação aos discursos dos públicos é ela própria e discursiva, ou seja, tentámos produzir um discurso sobre os discursos dos participantes, uma boa tradição da análise crítica discursiva. Tínhamos quatro eixos de análise, o primeiro era a aproximação aos filmes, depois o colonialismo ou pós-colonialismo também, o terceiro denominámos leituras interseccionais, portanto, trata-se de perceber como é que os vários públicos se relacionam ou dialogam com as questões de género, raça e classe levantadas pelas obras e, finalmente, tínhamos um último mês, onde não podia deixar de ser identidade e memória. Em Portugal, foram realizadas entre agosto de 2015 e junho de 2017 o total de 17 discussões em grupo, 15 das quais em universidades no centro e no norte do país, com alunos dos cursos de Ciências da Comunicação, Teatro, Sociologia e Arquitetura. As restantes duas foram conduzidas online com pessoas provenientes, com adultos, provenientes de vários contextos socioculturais. Em Moçambique, em muito menos tempo, em três meses, entre março e junho de 2016, foram feitas 24 mostras, todas em Maputo. Destas mostras, 14 ocorreram em universidades, com os cursos de português, literatura e outras artes, teatro, gestão ambiental e também um curso técnico de cinema. Cada um dos filmes foi também, ainda em Moçambique, mostrado no bairro da Mafalala, que é um bairro popular, quem conhece Moçambique sabe o que isto quer dizer, e também em casas particulares, já no contexto de classe média. Quanto às leituras dos públicos, em Moçambique, e isto eu estou a resumir muito, mas peço desculpas, sei que sei, não é? Em Moçambique, os participantes têm tendência, em relação ao cinema moçambicano, de valorizar muito a forma extremamente espiritualizada, com que é retratada a sociedade moçambicana no cinema. Para uma referência mais clara, aqui na Europa, eu digo que é retratada de uma forma próxima ao realismo mágico sul-americano. E o público identifica-se e corrobora essa representação da sociedade, que é confundida com a própria moçambicanidade. A moçambicanidade, ou seja, a identidade moçambicana, é ser uma sociedade espiritual, espiritualizada, do rovoma ao marguto. Também podemos discutir quando é que isto foi construído e porque é que é assim. Nos filmes portugueses, o mesmo público tem tendência a oferecer uma certa rigidez, uma certa formalidade, uma certa tristeza, que associam com frequência à culpabilidade dos portugueses enquanto colonizadores. Portanto, não é a personagem que é triste ou rígida, são os portugueses que são assim e são assim porque se sentem poupados. Eu vou dar apenas um exemplo de cada coisa que digo. Diz-nos o Firmino, que é um nome fictício, obviamente, do bairro da Nova Lola, que é uma operária com 30 anos, diz-nos sobre o último voo do Flamengo, de João Ribeiro. Lógico que sim, sentimos-nos representados, lógico que sim, porque fala-se de tradição, prevalece até hoje aqui no nosso país. Então não há como não acreditar, sempre temos que acreditar, opá, e que sempre continue, ou por outra, se for sempre para fazer o bem. Eu acho que o curandeiro não é o verdadeiro que me iza, o próprio feitiço. Não, o curandeiro é que tem cura. O curandeiro curou muitos dos nossos irmãos antes de existirem em hospitais. Então já tinham médicos tradicionais que nós de cá chamamos de curandeiros. Eu não queria perder muito tempo, mas devo dizer que sempre que um filme questiona a tradição é muito mal recebido. Eu não queria trazer exemplos de tudo. Bom, em relação a um filme português, diz-nos a Alda, uma estudante de cinema, do Iná, concretamente sobre tabu. Eu entendi que elas são infelizes. Na minha opinião, elas são infelizes. É a imagem que eu tenho dos portugueses. Não sei. Penso que são assim, muito irtos, muito rígidos. E ela é racista. Penso que o filme mostra mesmo o que os portugueses são. Nem todos, não é? Ela de repente lembrou-se que estava a falar com uma portuguesa. E tentou pôr um bocadinho de água na fervura. Em Portugal, os participantes são geralmente mais cuidadosos na forma como verbalizam opiniões sobre o outro moçambicano, até porque se percebem como um grupo privilegiado face ao outro moçambicano. Portanto, têm, quando querem exprimir opiniões que podem ser consideradas racistas ou colonialistas, recordem as estratégias expressivas de expressão, por forma a não serem percebidos socialmente como racistas ou como colonialistas. Então, os discursos são mais elaborados. Em todo caso, noto que, remontámos, que os portugueses participantes neste estudo se constraem mais por oposição a um outro português antigo, fascista, colonialista, racista, do que por oposição a um outro africano. E desenvolvem um discurso muito crítico relativamente a este outro português mais antigo, embora alguns considerem que ele continua presente na sociedade. Mas ninguém se identifica com ele. É um outro português que não eu. Por outro lado, e apesar deste discurso muito crítico relativamente a esse português e a esse período da história portuguesa, é verdade que muitas vezes os participantes têm contribuições que são claramente, que expressam de forma muito clara preconceitos racistas. Eu vou dar só. E às vezes na mesma pessoa. Cinco minutos depois está a dizer alguma coisa que bolide completamente com o que disse antes. A Ana, estudante de teatro do Meios Maia, no Porto, diz sobre o jardim do outro homem. Eu acho que faz parte da cultura deles. Não sei. Isto foi uma pequena cena em que uma aluna roubou uma bata numa feira de mercado tradicional. E ela está a comentar esta cena. Eu acho que faz parte da cultura deles. Não sei. A raça negra vê-nos como pessoas que têm dinheiro e depois tentam-se aproveitar. Porque é uma questão de sobrevivência. Acho que eles já são mesmo assim. Eu tenho um familiar que vive em Moçambique. Não sei se é em Moçambique, se é em Embola. Sei que é lá. Quero que está aqui. E sei que há pré. Sei que há afrodescendentes. Tem muito medo de bremos. E há outros que não têm aí, que são capazes de assaltar isso. A minha prima, que está lá a morar e a trabalhar, tem que andar sempre como guarda-costas em trás. Pronto. Estaríamos aqui uma tarde e feira de análise crítica discursiva. E eu tenho muito gosto em fazê-la, se quiser. Com gosto. E pensando neste encontro que foi, que é muito dedicado a esta ligação entre ciência e arte e sociedade, eu quero deixar uma nota positiva. É que, numa aproximação ao filme, tanto cá como lá, os participantes preferem ver filmes da sua terra. Não porque tenham uma relação particularmente íntima com os cinemas nacionais. Ao contrário, tanto cá como lá, o que os participantes veem, que são filmes americanos. Mas porque, sendo produtores periféricos, se percepcionam mutuamente como menos capazes. Ou seja, os portugueses acham que em Moçambique não há condições materiais nem conhecimento para se fazerem bons filmes. E, curiosamente, os moçambicanos também acham que os portugueses, e se de cinema, não devem ser com eles. Porque são uns chatos. O que é que foi interessante no estudo, e isto é a parte boa de fazer estudos, em que a população não é só objeto de estudo, participa no estudo. O que é que foi interessante no estudo, é que, no final das discussões, muitos diziam, agora é que eu queria ver o filme de novo. E mostrava-me um interesse extenuído em saber mais sobre Moçambique, ou em saber mais sobre Portugal. Pessoas, mesmo pessoas que, à partida, não estavam nada interessadas. E, inclusivamente, tanto cá como lá, com frequência foram pronunciadas expressões como Agora gostava de ver o filme outra vez, que já disse, temos de fazer isto mais vezes, temos de conversar mais sobre isto. Sobre o colonialismo, sobre o memório colonial, sobre as relações interculturais entre os dois países. Uma grande vontade de falar em propostas concretas. Temos de mudar os manuais de história da escola. Porque estamos a estudar as coisas, não estamos a estudar bem, no final. E isto muito em Moçambique. Porque cá esse discurso já é mais ou menos consensual. Temos de mudar os manuais escolares, de forma como abordamos a história. O que aconteceu muito cá foi... Nunca pensei que se fizesse um filme assim em Moçambique. Eu acho isto extraordinário. E dou-me vontade de passar o resto da vida a mostrar filmes e despedidos. E tenho dito. Obrigada. Então agora o nosso colega, também, Mauro Costa Colceiro. Ele é professor, arquiteto, investigador em pós-doutoramento aqui em Process. É concordador do Projeto de Investigação de Santa Cruz, financiado da BFCT. Este projeto, conhecido sobre o Mosteiro de Santa Cruz, desenvolve metodologias, recolha, interpretação de dados, construção e representação multidimensional, ou seja, em vários plataformas analógicas e digitais, das promoções artísticas destas estruturas arquitetónicas parcialmente estruturadas. Durante as últimas décadas, as suas pesquisas desenvolveram-se em torno de analogias entre arquitetura, bibliografia e as artes representativas, reatando-se aqui o desenvolvimento de técnicas e tecnologias relacionadas com a refusão de processos analógicos e digitais. E com certeza, não sei se no centro disto, ou um pouco mais à parte, que era o que falávamos há pouco, se o Mauro vai trazer um pouco disto aqui hoje. Vamos então. Sim, sim. O dia, o dia, o dia. Muito boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui. Obrigado a todos, a Ana Noronha, por ter feito este convite. A minha estratégia é marginal, tanto no meu campo, como no meu core business, por assim dizer, que é a arquitetura. Fiz formação, assinatura em arquitetura, mestrado em arquitetura biodigital, segundo mestrado em História Mundial da Arte e do Design, da Arquitetura e do Design, e por fim, doutoramento, novamente, na área de arquitetura biodigital. E o que é que isto quer dizer? Eu tenho este slide, que eu utilizo sempre o mesmo, nunca o altero, ainda vem original, foi exatamente como o apresentei no dia em que apresentei a tese de doutoramento, há 10 anos atrás. Estou neste momento em pós-doc, mas isto é tudo uma questão circunstancial, não é que isto veio ontem o doutoramento. O meu doutoramento já há 10 anos atrás, e agora estou a fazer uma investigação pós-doc, através do SES, num projeto muito específico da tese de doutoramento. que já vos falarei no final, mais ou menos no final, e qual a relação com esta investigação. Estas são as áreas de conhecimento, às quais estou associado, ou seja, eu fiz este mapa de esforme, não sei se conseguiu tudo um zero rápido, não, ok. Eu fiz este mapa de esforme, não há nenhum laser, depois não? Estes mapas de esforme significam um pouco áreas de conhecimento, assim, mais definidas e mais delimitadas. O facto de serem disformes e de terem esta proporção, significa simplesmente a proporção que elas têm dentro da minha cabeça, porque o conhecimento em si não tem propriamente barreiras, não é, as barreiras são o que nós fazemos, e toda a produção de conhecimento baseia-se em duas coisas fundamentais. Uma delas é distinção entre coisas e a outra associação entre coisas. Se alguém souber de uma ou outra forma de produzir conhecimento e de pensar, avise-me, por favor, que eu tenho que falar sobre isso, ok. Claro, aqui não esteja de epistemologia, mas realmente, conseguir dividir ou fazer analogias se a ver outra forma de qualquer, ou seja, neste caso, tenho aqui, então, as três grandes áreas de conhecimento, que é Computer Science, Informática, Arquitetura e Biologia, que associadas entre elas, por exemplo, a Arquitetura e a Informática dão a Computer Assisted Design, tudo o que seja caso, não é? A Biologia e a Arquitetura, por exemplo, dão a Arquitetura Sustentável, ou Bio-Arquitetura ou Eco-Arquitetura, e, por exemplo, Biologia e a Informática dão a Cibernética. Há aqui um campo que não tem nome, que é onde eu trabalho. Não, é aqui, é nesta parte aqui castanha, que na Mistura das Três Cores dá este tom aqui castanha, e é aqui que eu investigo, e é a partir daqui que eu tento fazer fusão entre arte e ciência e tento transformar o mundo à minha volta, espero eu, para melhor. Ou seja, na base, na base, então, temos a Biologia, e porquê a Biologia? Porque a Biologia, provavelmente, é aquela que abarca a maior, toda a complexidade existente e todas as outras áreas de conhecimento ficam um pouco, tal como, por exemplo, a Arquitetura é um pouco um umbrelo, um guarda-chuva, não é, que abarca ciências, várias ciências e várias artes, a Biologia em si abarca quase todas as ciências básicas, ou seja, física, química, tudo, tudo bem equiparado, porque, obviamente, é preciso tudo isso para até mesmo a parte comportamental. E agora poderíamos falar, por exemplo, de epigenética, não é, que há uma relação entre o comportamento e o género, etc. Estamos no início dessa relação, estamos agora a começar a explorar. Epigenética é uma palavra a apontar, que provavelmente será a palavra mais importante do próximo século, provavelmente, provavelmente, juntamente com a neurocimandética. Ok, o que é que existe, primeiro de tudo? Como arquiteto, a geometria é a nossa área, então, primeiro de tudo, começamos a ver os padrões, padrões geométricos, tudo aquilo que existe, a natureza e aquilo que se forma mais ou menos naturalmente. Existe um lugar chamado o Passeio dos Gigantes, The Giant Causeway, que é na Irlanda, e parece um passeio feito por gigantes, porque são peças que têm uma, são extrusões de faces hexagonais que aparecem no terreno e então, há, existem, claro, sempre um bonito uma história qualquer de que foram uns gigantes que puseram aquilo ali porque parece realmente racionalizado por uma entidade, uns gigantes. seriam um deus ou um gigante, teria que ser alguma coisa assim, porque a natureza, obviamente, não poderia chegar a este género de racionalização, o que só acontece dentro das nossas criobesas, claro, que nem sequer foram criadas pela natureza, não é? Pronto, estou a ser irónico, obviamente. Então, qualquer, esta é uma pequena experiência que foi feita no Museu da Ciência em Barcelona, uma vez, está lá, para onde toda a gente pode fazer, que é a compressão simplesmente de bolhas e as bolhas, ou com a prioridade, são as suas outras, claro, que formam exágenos, que é a forma de bidimensional, de pavimentação, mas mais compacta. E eu falo aqui, eu sinto, ah, este primeiro selar, exato, o das abelhas, isto era o primeiro exágeno. Este aqui, ok, o que acontece também com as abelhas, é que elas, entre elas, acabam por fazer exágenos. Elas fazem isto, não porque gostam de ser, ou seja, eles poderiam, eventualmente, também fazer este género de estruturação, não é? Uma estruturação triangular, e seriam as abelhas com estilo arquitetónico high-tech, não é? Estilo de triângulos. Ou podiam fazer assim, que é o estilo internacional, uma vez, que ainda hoje todo o meio dos arquitetos utiliza, não é? Que é caixinhas, podiam também fazer caixinhas, fazer tudo com aquela monotonia e repetição da caixinha. Ou então fazer outras esferas, que é mais ou menos onde elas estão. Mas, este sistema aqui, o problema é que tem estes espaços aqui, intersticiais, que eu não conto com uma área útil. Mais ou menos, elas utilizam este, ou seja, utilizam mais ou menos o intermédio entre este e este. Mas, esta forma, esta forma, tem a ver com o facto de, para a quantidade de ar interior, este é o perímetro mínimo necessário de barreira. Isto significa que, ao extrudir, significa que é o mínimo de peso necessário em matéria, em cera, neste caso, para fazerem os alvéolos da combate. Isto é uma coisa, é uma das muitas eficiências que acontecem na natureza que nós observamos, ou seja, há alguma razão, provavelmente haverá alguma razão ou várias para as coisas acontecerem de uma certa maneira. Essa imitação de formas acontece, pela primeira vez, de uma forma descrita por um senhor chamado Joseph Paxton, que, como muitos outros ingleses, têm a tradição de serem arquitetos e jardineiros mais ao mesmo tempo, porque, naquele clima miserável que eles têm, obviamente construir estufas é maravilhoso. Ou seja, conseguir controlar o ambiente exterior e criar um ambiente tropical em Inglaterra é a coisa mais preocupante que pode haver, e para um arquiteto também conseguir controlar o clima interno é, provavelmente, a primeira função dos arquitetos. Não nos esqueçamos que a primeira função de quem constrói casas é proteger ou fazer um interface com o exterior, com as intempéries e com o mundo exterior, ou seja, ele demasiado quieto ou demasiado frio, demasiado incómodo para o ser humano. Há que às vezes esquecemos disso, às vezes estamos tão envolvidos, não sei, de arquitetura, quantas pessoas de arquitetura estão aqui? Às vezes estamos tão envolvidos em histórias estilísticas e receitas, bacocas, muitas vezes, que nos esquecemos que a principal função é esta, da mesma maneira que um cozinheiro, a primeira função dele quando cozinha é esterilizar os alimentos. Não é, portanto é, é por isso que usamos o fogo. Ok, então, a imitação da natureza, formas naturais, neste caso, Joseph Pax, ele inspirou-se na Vitória e Reis, ou seja, uma espécie de núfaro gigante, que tem uma estrutura incrível que inclusive uma pessoa pode existir aqui no botânico, podem ir lá ver, e ele inspirou-se neste para fazer a estrutura de uma estufa, ou seja, de uma planta que está dentro da estufa, serve de inspiração para fazer a estrutura da estufa. É engraçado. No mínimo. Depois mais tarde eu fiz o Palácio Cristal, que foi um edifício até há pouco tempo atrás, era um edifício em termos de volumetria, prefabricado, com o maior volume do mundo. Agora é provavelmente a Gigafacto e a Batesa, que é onde está a traduzir as pedras. Mas foi há pouco tempo, ou seja, até há cinco anos atrás era o maior edifício em volume do mundo. Neste caso aqui, temos o caso de Félix Candela e de Mauro Costa Conceiro, também relativamente famoso, e que em 1996, eu não me enganei na data, em 1996 fez este modelo aqui, que tem a ver com inspiração em estruturas marítimas, em coxas, essencialmente, que se conseguem pela superposição de pequenas camadas e pela sua forma, uma eficiência em termos estruturais que é pouco comum, digamos assim, ou seja, às vezes com 10 centímetros de botão conseguimos fazer, vamos, botão armado, atenção, botão, significa, botão armado é com um aço, aço livre, então, esta mistura conseguimos fazer estruturas, sobretudo se elas trabalharem e funcionarem, principalmente à compressão, conseguimos fazer estruturas com um aço gigantes, com um mínimo de materiais, precisou de manutenção, porque ganhou uma na Rússia por tempo, sim, precisou de manutenção, ou seja, aquela fábrica é perfeita, a partir do momento em que há uma alteração, e a alteração não é percebida, aquilo entra em colapso. Este mesmo sistema foi, depois, servindo de inspiração para um concurso que era um Europan, foi a Europan 7, em 2004, para Barcelona, um lugar para diversões, na Sankoort, e onde foram feitos estes edifícios que, de alguma forma, a Norte protegiam-se todos, tendo só uma pequena janela para casas de banho e cozinhas, e então a Sul tinham toda uma exposição solar e inspirava-se nesta proteção da concha, por assim dizer. Freiotto, utilizou a inspiração das teias de aranha, para fazer o estádio de Munique, em 1972, o estádio límpico de Munique, e Buck Beister Fuller patenteou, em 1954, esta estrutura aqui, que é uma estrutura georésica, que é uma estrutura, ou seja, a relação da superfície com o volume interno é melhor. Ou seja, meia esfera é o que conseguimos construir num lugar com gravidade, como a Terra. Mas, com esta meia esfera, se ela for suficientemente grande e estanque, o que acontece é que o peso de estrutura necessário para ela, a certa altura, começa toda a esfera a trabalhar toda a atração. Porquê? A diferença de temperatura do ar no interior, que será sempre mais quente que no exterior, a diferença de temperatura do ar faz com que ela esteja, seja uma espécie de balão, ou seja, esta estrutura que parece estar agarrada à Terra, na verdade, está ancorada à Terra para não voar. Portanto, o quanto podemos inverter completamente a situação, em termos de estrutura materiais, de espanhamento de energia, etc., quando nos inspiramos na natureza. Muito antes, Carlos Einstein, não, muito antes, um bocadinho antes, de 1922, Carlos Einstein fez esta estrutura para um planetário, só que depois cobriu com cimento, e ficou escondida durante quase um século, até uma tese de altamente, em 2000 e pouco, descobriu esta fotografia que, afinal, para uma geodésica, que tinha sido patenteada em 1905, afinal, já em 1922, tinha Carlos Einstein desenvolvido isto. Provavelmente, tanto este senhor deveria pagar a esta altura a este, como, provavelmente, ambos deviam pagar as radiolárias, que 500 milhões de anos antes, 500 milhões de anos antes, já faziam isto naturalmente, uma vez, com toda a sua inspiração, inteligência e genialidade evolutiva. Se calhar, aqui, eu agora aberto já, se calhar isto não é uma mera coincidência, se calhar o processo de inteligência, o processo de seleção natural tem alguma coisa, tem alguma relação. temos aqui várias pessoas que mostraram, ou seja, abriram as portas ao mundo para aquilo que é o conhecimento da genética, da seleção natural, dos vários processos de codificação que existem e de evolução, entre eles, Gregor Mendel, claro, da genética, que, independentemente do quanto corretas estavam as suas teorias, alertou para o facto de haver uma codificação por trás da forma, ver as formas de serem codificadas, Jean-Baptiste Lamarck, que foi, provavelmente, a primeira pessoa a alertar para a evolução, para o processo evolutivo, e também quem batizou o nome de biologia, Erasmus Darwin, o avô de Darwin, que já fazia coesia de carna e mal-dizero antigamente às ideias bacocas da igreja, da altura, e Darcy Thompson, que, no parâmetro de serem cenários de genética, percebeu que havia alguma influência do meio e que o meio transformava a forma que os seres se adaptavam de alguma forma ao meio por pressão física do meio sobre o ser. Isto, em termos de processo evolutivo, claro. E, por último, claro, o mais conhecido de todos, Darwin, tal e qual como algumas outras pessoas ao mesmo tempo que ele, na mesma altura, contemporâneos, que tiveram esta brilhante ideia, que, mais uma vez, foi altamente contestada, entre eles, Mackenzie, em 1868, que falava, que eu digo isto, pelo qual eu só vou aqui repetir uma parte, que é Esta proposição, proposição da atividade evolutiva, claro, será encontrada a expressar, em algumas palavras, o nome de Mr. Darwin, que, por uma invasão estranha, por uma invasão estranha, parece a pensar que a ignorância absoluta, totalmente qualificada para levar a razão absoluta em todas as habilidades e habilidades criativas. Ou seja, que a ignorância era capaz, ou seja, o processo, dali aqui o que está a falar, é de um processo bordenado, em vez de um processo de onde vem uma entidade qualquer, o relogioeiro que constrói um relógio. E vem a primeira vez. Mackenzie, ao querer ser irónico e querer, de alguma forma, a de gozar com a ideia do... fazer piadas com a ideia do Darwin, explicam melhor que ninguém, precisamente, como é que estes processos acontecem, ou seja, são processos evolutivos, são processos de bordenado. Alguns ateliês começaram, ainda, de uma forma analógica, a estruturar o seu processo de construção de formas e de linguagem arquitetónica, através de mapas filogenéticos. Hoje em dia, utilizamos alguma coisa muito parecida com mapas filogenéticos para fazer essa construção, mas dentro dos computadores. Por exemplo, quem está dentro da área, já provavelmente ouviu falar de grasshopper e outros sistemas de codificação de formas. E, essencialmente, é isso. Ou seja, o aspecto é mais ou menos este, este está um bocadinho... Isto é bastante simplificado, na verdade. Mas, pronto, a partir desta situação nós podemos ver fluxos de informação e podemos ver como é que se codificam as formas. E essa codificação de formas existe na natureza. Temos aqui um mapeamento de um inseto, ou seja, os insetos, só como nós temos uma coisa chamada oxigente, certo? Os genes, mais ou menos, marcam os mapas do corpo. Se forem trocados, assim, grotescamente, alguns destes, inclusive, podem-se fazer mutações e, em vez de nascerem mais asas, nascerem outras patas, por exemplo. Ou seja, no caso das aranhas que têm oito patas, no caso de outros insetos que têm três patas, de cada lado, desculpa, têm seis patas, mas depois têm duas asas. Ou seja, ali o mapeamento está feito e há de transformação de cada um deles. Ou seja, há uma estruturação, realmente uma codificação, uma estruturação forte. Isto aqui é a pleiotropia, que é uma outra situação, que é que um gene afeta várias situações. Ou seja, se eu altero o gene, não fica só uma pata mais curta, ficam as duas, de cada um dos lados, mais curtas. Isto é uma alteração estética, feita para a pleiotropia. Modularidade, que é outra coisa que também utilizamos muito em arquitetura e em muitos outros sistemas humanos, que é a repetição de uma forma, a repetição de... Ou seja, temos um código e depois lemos este código várias vezes e então produzimos módulos iguais, a partir daí. Toda a indústria atual da geração anterior, ou seja, geração 3, agora estamos a começar para a geração 4, feita nesta base da repetição. E isto aqui, estamos a falar de... Fiquei sem... esqueci do nome... Parameterismos, ou seja, estruturação paramétrica. A girafa também tem 7 ossos no pescoço, tal e qual como nós, só que são todos justificados. Ou seja, é o mesmo código, por assim dizer, só que as medidas que estão inseridas, o número que é inserido na altura, ou seja, altura, largura e... ou seja, há uma deformação na estrutura dela. Não estou a falar do sistema sanitário, do resto, isso tudo é diferente. Mas neste caso, ou seja, o código tem alguma coisa semelhante. Há uma origem comum deste código que depois de transformar serve para se adaptar a várias situações. Isto tudo tem a ver com situações de adaptação, adaptabilidade. Há um grande erro, normalmente, quando se fala de Darwin, se fala da teoria do mais forte, ou seja, também, de repente, deu asa a teorias económicas e outras animalidades, por assim dizer. Fora que a coisa está dizendo que não tem culpa nenhuma disto. Mas realmente, ou seja, a teoria do mais adaptado e a teoria do mais forte é diferente. Ou seja, temos tubarões e temos peixe de lua. O peixe de lua consegue sobreviver até hoje e a única coisa que ele faz é flutuar durante 16 horas por dia a apanhar sol. Só que a carne dele é tão entregável que os tubarões não o comem e ele sobreviveu os dois deste mundo, com estratégias de sobrevivência completamente diferentes e não é o mais forte definitivamente o peixe de lua, nem a sua intenção é essa e consegue sobreviver até hoje. Ou seja, por outro lado, há uma outra teoria que apareceu há pouco tempo atrás, essa pessoa já não vai, não sei que seja um prêmio Nobel póstumo, por muitas pessoas é considerado o Darwin inatural, porque expôs uma teoria que se contrapõe, não é que se contrapõe, que se complementa à teoria de Darwin, que tem a ver com a simbiogénese. A simbiogénese é um fator que se vê em todo lado, ela era da microbiologia, chama-se Celine Margulis, e era a primeira esposa de Carlos Sagan, para um homem de vocês, muito mais fácil conhecerem Carlos Sagan, porque era muito mais mediático. Lin Margulis, ainda consegui estar com ela algumas vezes em Barcelona, e falar sobre esta situação, falar sobre estes casos da simbiogénese. Simbiogénese é uma coisa que acontece desde o nível celular em cada uma das nossas células, nós dentro das nossas células temos uma mitocôndria, temos várias mitocôndrias, por isso é que temos um ADN mitocondrial que é separado do ADN nuclear, essas mitocôndrias são uma espécie de bactérias que se associaram a nós há long, long time ago, isto é o mais provável, ou seja, e que por isso é que têm um ADN diferente e reproduzem-se diferenciadamente das nossas células. São como alguém que vive em simbiose connosco, se tirassem as nossas mitocôndrias não existiríamos porque toda a energia é fornecida por nós, ou seja, a nossa simbiose é total com as mitocôndrias. Esta é a escala da célula, à escala do universo, perdão, da Terra, podemos de alguma forma percebermos que também existe uma interação e uma inter-relação total entre todos os sistemas vivos da Terra. Quer dizer, a não ser que para os climate change deniers e outras pessoas, ou seja, para a maioria das pessoas acreditamos que realmente existe qualquer alteração no sistema correta para toda a vida no Gaia, como foi batizado este sistema vivo, esta entidade de vida gigante, não é? Este planeta. que, sim, dois minutos, ok. Então, pronto, isto, estamos a falar de simbiogénese, é outra palavra também importante, isto tem a ver com a biologia. Simbiogénese comprovada com teorias de computadores que põem-nos em competição uns com os outros, todos os sistemas cooperativos ganham os sistemas não cooperativos, seja qual for a estratégia, que também fizeram-se concursos disto, no tempo em que as pessoas ainda não sabiam, não tinham a certeza disto. Porque os computadores são, porque é que os computadores são importantes? Os computadores são uma forma muito, muito fácil de, são a forma, a única forma possível de interpretar sistemas que são complexos. Ou seja, da mesma forma que nós não conseguimos dividir a raiz quadrada de 1.352, assim de repente, a raiz quadrada de 1.352? Pronto, eu sei, mas vocês já sabem, eu sei. Não, não sei também, vou ficar. Obrigado. Obviamente, não sabemos e não temos que nos sentir superados para alguma maneira que a máquina está mexendo dos paranóias, por favor, não vamos voltar outra vez à revolução industrial e agora pensar que o que os computadores conseguem fazer, processar e partir números melhor que nós, de alguma forma vamos tirar o trabalho. Sim, vamos tirar para outros trabalhos, obviamente o futuro terá que ser obrigatoriamente diferente do presente. As primeiras máquinas computadoras eram analógicas, isto aqui era a água e este aqui era o estéreo funicular gaudí, que simplesmente é uma forma de calcular estruturas a partir de fios, não vou entrar em detalhes porque não tenho tempo. Depois apareciam os computadores a sério, por assim dizer, as computadoras digitais, os que hoje em dia temos, primeiro nas mãos de Von Neumann, que foi a pessoa que também falou pela primeira vez da singularidade, ou seja, que havia um momento em que os computadores provavelmente teriam consciência de si, esse momento ainda não aconteceu, talvez tenha acontecido na Google no outro dia, porque eles, usando os computadores a comunicar, eles começaram a comunicar numa linguagem entre eles, eles cortaram, não sabe se aconteceu, mas eles provavelmente tiveram consciência de si e criaram a sua própria linguagem. E não sabe se esse momento da singularidade já aconteceu e foi cortado a tempo, por assim dizer, de não se perder o controle sobre a máquina, que é o grande problema dos seres humanos, dentro das nossas debilidades, obviamente, é acreditarmos que a máquina quer tomar conta de nós, da mesma maneira que nós temos tendência escravizadora, natural, por assim dizer, então temos sempre essa receita, que a máquina seja tão besta como nós. Depois, por outro lado, temos um senhor que era o Alan Turing, que infelizmente não teve muito tempo de vida, conseguiu salvar a Segunda Guerra Mundial e da hegemonia fascista, através da descodificação do Enigma, só que como era uma pessoa que se dedicava à verdade e não tinha tempo para tretas, teve a brilhante ideia de falar com os militares que estavam lá deles, que eram homossexual, e por assim foi condenado a castração química e depois acabou por suicidar, deprimido, ok, Zé. E ele fez uma coisa que se chama a prova de Turing, que era conseguir, a prova de Turing era de alguma forma a detecção de inteligência na máquina, que era através de, se uma máquina, se conseguíssemos falar com uma máquina, através, por exemplo, de um chefe e não conseguíssemos decidir de um ser humano, provavelmente essa máquina teria inteligência. E é sobretudo sobre isto que eu gostaria de vos falar um pouco mais, e é sobretudo através destas estratégias, que têm a ver com a informática, com a complexidade da biologia e com a ajuda que nós hoje em dia podemos ter a parte do sistema de cibernéticos para compreender a biologia, e a própria fusão com ela, que eu gostaria de falar um pouquinho mais, vou passar tudo isto só para ver imagens. Deixem-me só falar deste aqui, que é um caso onde eu utilizei, de alguma forma, a situação social para... fiz uma intervenção através de um concurso que houve de arquitetura para as torrogênios, quando as torrogênios foram levadas, de repente eu estava a estudar em cima de estruturas para torres, e então encontrei um tipo de solução, que era para o concurso das torres, que eles queriam torres à prova de aviões. Então eu enrojei umas torres que, pela sua forma, deixavam os aviões passar no meio, caso eles não quisessem bater nas torres. Percebem? Então tinham este espaço que eles podiam passar no meio, porque eventualmente, ou seja, tentaram fazer uma torre, desculpa, mas é assim, uma torre à prova de aviões é no mínimo estúpido, porque depois então vão ter que fazer estádios à prova de aviões, vão ter que fazer cabeças à prova de aviões, não é? Ou seja, vamos ter que fazer tudo à prova de aviões, em vez de tentarmos resolver o problema que estava na base, não é? Ok. Passamos à frente, vários projetos, várias soluções, várias intervenções feitas, algumas delas por todo o mundo, Vietnã, Melbourne, Austrália, Congo, e neste momento o projeto atual, que tem a ver também com tecnologias, com aplicação de tecnologias, neste momento para a recuperação do património e para, temos um trabalho de investigação dentro desta área. A realidade virtual como forma de perceber o mundo e de transmitir o conhecimento, provavelmente a forma mais rápida de aprendizagem, que é através do conhecimento tácito, em vez do conhecimento explícito, o que é que preferem, andar de bicicleta para aprender a andar de bicicleta, ou ler um livro sobre como andar de bicicleta? É isso essencialmente, ou seja, para a realidade virtual temos esta fantástica. Trabalhos vários para empresas e, no fundo, esta lista de conceitos que eu gostaria de discutir depois, convosco. Sim, sim, sim. Vamos continuar. É isso. E para já. Obrigado a todos. Eu sou de Vigela Casemiro. Ela é escritora e artista, nasceu em Guiné-Rissau, viva em Portugal, tem formação na área de estudos portugueses e ingleses, é pornista do jornal Hoje Macau e publicou o seu primeiro livro, Erosão, da poesia, em 2018, com chacela da Ocurtal. Colabora com várias publicações em Portugal, Turquia, Espanha e Brasil, foi poeta convidada do Internationalian Writers' Meeting, Turquia 2017, do Screamed Row, Rota das Letras, Festival da Câmara do Mercado, e do Festival Residência em Moçambique. Não tem um podcast com leitura? Quem tem ouvidos? Na revista Bantun. Vamos, então, ouvi-la e ver e ouvir. Se ela também fizer alguma coisa nas imagens, para não ficar. Queria agradecer ao Sérgio o convite e a oportunidade de estar aqui, e a vossa presença também. E então, eu vim aqui de duas formas, e é isso que eu vou falar, duas coisas, duas partes muito distintas. e a primeira é do que é que temos estado a fazer mais recentemente no IMUN, no Instituto da Mulher Negra, ao qual eu pertenço, e nós estamos a dirigir o Departamento de Cultura, juntamente com a Yara Montreiro, que, tal como eu, é escritora. E nós temos um projeto que foi desenvolvido há cerca de um ano, quando o Instituto foi criado, que são as conversas às escuras, e que normalmente são moderadas pela Jacinta Católica Pereira, que é a nossa presidenta. Mas, mais recentemente, decidimos alterar um pouco esse formato. Nós tivemos um convite para o festival MESH, no Porto, e decidimos levar essas conversas, mas criar também uma performance. muito importante, e, infelizmente, tivemos uma das nossas grandes culturas recentemente, a Toni Morrison, e então decidimos fazer aqui uma conversa às escuras com a Toni Morrison, no sentido em que analisávamos duas obras dela, a primeira, chamada The Blue's Eye, e a mais conhecida, que é Beloved, e juntar tudo isso numa mistura de conversa performativa. E em que é que estas duas obras coincidem? São obras que têm mulheres na sua, como figuras centrais. São obras... Beloved é uma história... É curioso porque, na verdade, que a personagem principal de The Blue's Eye é uma antiga colega de escola de Toni Morrison, e em Beloved, ela aproveitou uma história de uma escrava fugitiva, que, correndo o risco de ser capturada de novo, prefere sacrificar os seus filhos a permitir que eles cresçam enquanto escravos. e, então, essa mulher acaba por magoar alguns seus filhos, mas consegue tirar a vida à sua bebé, e ela própria está agrávia nesse momento, mas tem uma bebé pequena, e é essa a premissa do livro Beloved. The Blue's Eye é uma história muito pesada, não que Beloved seja leve, mas pessoalmente Blue's Eye é um livro que eu pensei gostar ainda mais, em que há uma jovem cujo sonho, numa altura em que a Shirley Temple é a protótipo de goeza, portanto, a goirinha entre os olhos azuis e tudo mais, e pela Alva, ela dá-lhe uma boneca muito parecida com a Shirley Temple, mas ela não quer a boneca, ela tem uma certa aversão até a quem seja dessa forma, mas é uma aversão com muitas aversões, que ao mesmo tempo está a disfarçar outras coisas. e o seu maior sonho é ter os olhos azuis e ter os olhos mais azuis. E ela, para isso é que é um pequeno spoiler, mas no fim ela vai a um curandeiro, que diz assim, tu faz isto aqui que eu te vou mandar e amanhã vais ter os olhos azuis. E há ali umas coincidências muito macabras, muito infelizes, e como no dia a seguir toda a gente começa a tratá-la de forma diferente, ela pensa que de facto é porque tem os olhos azuis, tal como ela tinha prometido, mas é uma história muito pesada. As duas histórias estão interligadas porque falam de, falam de, isto não são algumas imagens da nossa performance, porque também há uma performance feita às escuras, e as duas histórias têm muito de questões sociais, de abusos, de situações em que na verdade não há muita distinção entre a vítima e o agressor e o observador, todos vão tocando de lugar ao longo das narrativas, e isso é uma coisa que também, para nós estamos aqui a falar, eu não vou falar tanto de ciência porque não é tanto a minha área, mas é algo que nós temos estado a desenvolver, e algo que fizemos este ano no ano coletivo que terminou e que esperamos fazer agora novamente, que são assoções em escolas, e uma das que nós fizemos foi precisamente em escolas na Amadora, com turmas de alunos entre os 12 e os 18 anos, portanto alunos das periferias, alunos de escolas em que a maior parte dos alunos são desfavorecidos, e que na verdade as pessoas estão ali e os professores educadores não sabem o que fazer com eles, e estão quase voltados ao fracasso, não é? E nós fizemos várias sessões, algumas sobre género, sobre violência no amor, ou violência na escola, doença em casa, e portanto, vamos fazer também uma colaboração com o Dramento da Sônia Batista sobre este tema, mas também sempre ouvindo e utilizando aquilo que os próprios alunos nos dizem, porque são conversas que nós temos com eles e em que eles próprios conseguem falar, portanto, é lhes dado um lugar de fala, e é curioso estar numa sala com miúdos, com turmas diferentes e perceber a maturidade deles e as acusações que eles fazem, e como se, claro, se defendem e elas se acusam, é tudo muito interessante. E na verdade, este projeto aqui são só algumas imagens, nós estamos a desenvolver isto ainda, mas uma das coisas que nós queremos fazer também com os miúdos, e por isso é que vai haver estas coisas a seguir, isto é um projeto meu pessoal, que se chama Museu Pessoal, e que já esteve exposto duas vezes, o ano passado, faz agora um ano, na Mostra de Culturas da Jazz, que é uma sessão de álcool dos segmentos, e agora mais recentemente fez parte de uma seleção do Congresso da Sociedade de Antropologia, e o que é que eu pretendo com isto, e algo que agora este ano eu espero recriar para os miúdos, é criar um lugar que eu nunca vi do negro, ou do africano, como quisermos, mas acho que aqui é a mesma questão do negro, não é só o negro africano, na obra de arte, e então aqui é de ter essas dimensões múltiplas, que pode ser o consumidor da obra de arte, pode ser o objeto de arte, e pode ser também o curador de arte. E a verdade é que isto começou como uma brincadeira, e depois foi-se tornando algo que fui fazendo, e algumas vezes com mais humor, outras vezes mais a sério, mas sempre utilizando, tentando que fosse da forma mais espontânea possível, com aquilo que me viesse à cabeça, com os materiais que eu tinha à mão, e se uns momentos foi fotografado com uma máquina indica profissional, outros foi fotografado com um telemóvel o mais barato possível, e aqui é essa questão sempre de não só contar a história, mas recontar a história, aquilo que nós não vemos nos livros de história, não vemos nos museus, porque podemos visitar em muitos museus por toda a Europa, e não vemos negros representados, a não ser quase como criados, como escravos, como um ou outro rei mago, e portanto aqui não vemos a verdade. E é assim, e então no fundo o que eu faço é, eu pego, tenho algumas fotos que são de figuras pop, como esta, que é da Solange, que é uma doutora, e que, como algumas pessoas podem saber, é a irmã da Beyoncé, que a Beyoncé gosta de me imitar, portanto então fechou o Louvre, mas como sou a versão pobre, eu tenho que fazer as coisas em casa com os materiais que eu tenho, a Beyoncé fechou o Louvre e faz lá o que tem a fazer, mas a verdade é que tem a ver com isto, esta questão de reinterpretação, de se colocar no lugar do outro, independente de ser homem, de ser mulher, e esta é mais a brincar, mas na verdade, tem outras que são de figuras, de figuras mais clássicas, e que, portanto não interessa se são quadros clássicos, as que eu levei à Mostra da Jazz e ao Museu da Etimologia, são de pinturas mesmo, mas isto só para vos mostrar que dá para fazer qualquer coisa, dá para pegar em qualquer um, dá para pegar em umas luvas de lavar a louça, e fazer isto, não é preciso muito, isto é a minha casa, vai cá, vai cá, há duas casas atrás. Esta, a Cindy Sherman, não é? Isto é muito curioso, porque na verdade, à partir daí, a Cindy Sherman não tem muito em comum com a Britney Spears, mas há uma capa, da Rolling Song da Britney Spears, em que é exatamente a cópia desta foto da Cindy Sherman, e eu achei que, pronto, a de ser uma recriar e recriar, e acho que é interessante ter-se esse jogo, isto, pronto, mas depois há outras coisas, isto foi na Galeria 7 de Lisboa, isto foi em casa, com uma toalha, pronto, mas depois lá está, esta, tenho a versão com pixels, sem pixels, pequenos, 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 grandes, os meus pais não gostam dessa versão, e isto foi uma, este quadro não é muito comum, porque é de uma casa-museu, isto é do Museu Nacional da Arte Antiga há uns anos, e não se podia te tirar foto e tal, mas... Esta é uma das grandes progríadas, isto foi em casa de uma amiga minha, eu não fumo, tudo é dela, a t-shirt é do marido, os negros são dos meus filhos, o cigarro era dela, e pronto, e, portanto, como tem, não é preciso muito para para se recriar, este é filho dessa minha amiga também, este foi que eu comecei e um dia, pronto, estava assim muito bem, depois era ficar feliz a uma pietá e depois disse, olha, Tiogo, anda cá, vamos fazer aqui uma coisa. E ele assisteu, pronto, é assim, agora já não ficaram tão mais gato, já não ia ter muita sorte. Mas, também, para trazer aqui um pouco de leveza, que é a nossa tarde, mas na verdade, isto foi, sim, isto não começou assim, eu queria mesmo fazer uma máscara, mas nós temos que esperar que aquilo segue, depois a começar a pensar na escravatura, a começar a pensar em várias coisas, depois a buscar uma máquina, depois comecei a lembrar-me disto e pronto, e nasceu esta criação. Mas, pronto, isto, no fundo, é para dizer que gosto de fazer esse tipo de trabalho, de me colocar no lugar do outro, mas tenho todo tipo de reinterpretações. Também faço reinterpretações de votos de amigos meus, se acho piada, às vezes, não é intencional, mas estou a olhar para alguma coisa e recordo-me, imediatamente, um quadro que eu já vi e gosto desse paralelismo. E, no fundo, é isso, é reconquistar esse lugar que eu acho que falta nos livros de história. E, de resto, como estava a dizer, faço parte do imune, nós agora este ano queremos ver se nos dedicamos um pouco mais ao trabalho, ao trabalho prático, não é? Muita mais a performance, mas também sempre a trabalhar com comunidades mais fragilizadas. E, pronto, como também somos uma associação, claro que isso depende sempre de fundos e de candidaturas que nós temos que fazer, como todas as organizações, mas queremos nos focar em áreas que nós achamos que há grandes lacunas. e uma delas é, por exemplo, e é algo que se está a celebrar agora estes dias, não é? Portanto, a saúde mental, por exemplo, na comunidade negra é uma coisa que não é falada, que não é tratada e nós queremos, estamos a criar algumas iniciativas nesse aspecto. Vamos ter também algumas iniciativas mais viradas para a comunidade LGBTQI e algumas oficinas, não só para nós transmitimos conhecimento entre as próprias membros do imune, mas também, sobretudo, o foco é na educação e nas sessões com os alunos, mas não só os alunos, os alunos, os professores, os educadores, os próprios pais, porque muitas vezes também não sabem como acompanhar os filhos ou não conseguem, mas sempre tentando que isso tenha a ver com a arte. Eu acho que iniciativas como esta que nós estamos aqui, em que estamos a participar hoje, são fundamentais nesse aspecto, porque se calhar é aquilo que mais facilmente apropela toda a gente, não é? E não é como dizer alguém antes, não é? Não é preciso estar a interpretar, quer dizer, alguém que interprete e é bom, é importante isso, não é? Para deixar uma marca, mas quando se está a fazer e quando se está a sentir, quase parece que não é preciso mais nada, não é? E é isso que nós queremos, que nós queremos, é também trazer algo diferente a esses miúdos. e vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mas era isto, não tenho assim muito mais para acrescentar. Obrigada por vocês terem, vou fechar nisto. Aplausos. 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 Obrigado.